Música Só no ano passado tramitaram na justiça mais de um milhão de processos de violência contra a mulher. O número alarmante de casos levou o STJ a editar uma nova súmula. Agora, para que um crime de violência doméstica seja configurado, não é mais necessário que o autor more com a vítima. Uma a cada três brasileiras com mais de 16 anos foi ameaçada, xingada, perseguida ou agredida fisicamente durante todo o ano passado, segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha. Esta mulher, que tem medo de mostrar o rosto, faz parte desta estatística. Ela sofreu durante dois anos violência física e psicológica do ex-marido. Eu falei para ele que se ele me agredisse seria a última vez. Na minha cabeça eu falava que seria a última vez porque eu falava em fugir. E ele começou a achar que eu tivesse a merção dele de morte. Aí pegou faca, ele quase me furou. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2016 tramitaram na justiça mais de um milhão de processos referentes à violência doméstica contra a mulher. O que corresponde, em média, a um processo para cada 100 mulheres. Desses, pelo menos 13.500 são casos de feminicídio, homicídio doloso contra a mulher devido à condição de ser do sexo feminino. São tantos casos que o Superior Tribunal de Justiça editou uma nova súmula sobre o tema, a 600. Para a configuração da violência doméstica e familiar, prevista no artigo 5º da lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Ou seja, o agressor não precisa morar junto com a vítima. A lei considera a violência doméstica qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A violência contra a mulher, aquela amparada pela lei Maria da Penha, ela tem que ocorrer dentro de três contextos. Ou é dentro de um ambiente doméstico, ou familiar ou afetivo. A parte vítima, ela é sempre mulher a que a lei se refere, que ela denomina de ofendida. A parte autora, ela pode ser tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Já que a lei, ela reconhece que independente da orientação sexual, a lei Maria da Penha é aplicável. Um dos casos julgados pelo STJ, que contribuiu para a formulação da súmula 600, foi o de um homem que agrediu a ex-companheira. Segundo o processo, a vítima e o agressor tiveram um relacionamento amoroso. O casal se separou e durante uma visita à filha de sete meses, os dois discutiram e a mulher foi agredida com tapas no rosto. O homem segurava a criança no colo no momento da agressão. A mulher correu para a casa dos vizinhos e pediu ajuda. O laudo do exame de corpo de delito constatou que a vítima sofreu lesões leves. O réu entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo que o processo tramitasse na vara criminal e não na vara de violência doméstica. Ele alegou que o caso não se trata de violência doméstica porque a vítima não estava em situação de vulnerabilidade e não dependia dele. Além disso, eles já haviam terminado o relacionamento. No STJ, os ministros entenderam que embora o relacionamento tenha terminado, ficou evidente que a agressão foi por causa da relação íntima de afeto, o que caracteriza violência doméstica.